Mas eu trouxe de casa também, você quer? Não, não, não A mesa, você gosta? Tá lavada já a mesa Olha, eu trouxe duas, uma pra mim ou pra você Não é possível que o maluco levou uma Gravei um dente constrangedor com uma mina, o Orochinho Bora, bora, hein, quero só ver Então quer dizer que o Orochinho transa Pra quem tá descontextualizado, esse aqui é um vlogzinho Rapaziada, Orochinho, né, é um reactor muito do Pica, tá? Quando eu comecei o canal aqui, né Comecei me inspirando muito nele, no My Conquister, no LubaTV, tá ligado? E é isso, né, vamos ver aí o meninão Lembrando que o link pro canal dele tá aqui na descrição, fechou? Cara, é o bom, tá? Eu gravei tentando constranger uma menina Eu marquei um dente com a menina do Tinder E tentei constranger ela Então vamos lá, hora do vlogzinho Estou aqui com o meu gato cagando E hoje eu vou sair para um encontro Caralho, que ele é o gato dele, vai igual Não, deve ser algum de meme, né Porque, porra, tá mais pra um simbinha Não parece um simbinha meio chernal hoje Eu vou sair para um encontro Olha como eu tava bonitinho, rapaziada Eu saí pra brincar, começa a sair bonitinho, ó Correntinha, barbinha feita, camisetinha nova Calvo pra caralho? Não é calvo, rapaziada Não é calvo, é a minha linha do meu cabelo fica ali Ah, não é verdade, mas tem uns oito dedos aí de teste em Orochim Eu não sabia pacotar a própria merda Gato burro lésbico Fala, chefe Ah, é verdade, tem isso aqui Eu tinha esquecido Tem a conversa com o Uber Tá, então a gente tá assistindo aqui Um react do Orochim Reagindo ao encontro dele Muito boa, mano Olha só Então aqui temos um react do react, rapaziada É o original demais Tem a conversa, mano Eu não imaginava nem tudo bom É o conteúdo original? Boa noite Vem pro Horvite, rapaz Vamos lá Boa diversão hoje Ih, caralho Ih, peraí, rapaziada O controle caiu aqui Desconectou Uma piroquinha aqui Desculpa perguntar Posso coçar o saco no seu carro? Eu tô só coçando Pode coçar? Vira pra lá e pô É que eu não sei, velho É que ele ficou pelo celular, pô Ele tá mostrando Ah, entendi Eu por enquanto só conheço o meu Eu achei que ele tinha tipo Feito já o vídeo Copilado, lançado E depois na live Feito o react, tá ligado? Mas vai saber, né? Porra, mano Onde que a vida vai jogar nós? Melhor não, né? Ah, mas nós nunca sabemos Ah, não, mas esse Esse Uber deve ser Conhecer, cara Não tem nada contra, né? Amanhã, ele é melhor que o chaqueta Ah, mas eu já mudei tanto de opinião na vida Vai que amanhã eu tô atrás do saco, né? Você é duro Você é duro Vai que a felicidade tá aí, né? É, então Olha lá, o cara parecia ser homofóbic Mas não Ele falou Não, vai fundo Vai que a felicidade tá aí Era um cara mente aberta Ele só não queria ver meu saco Mas você vê que eu sou um rapaz respeitoso Antes de coçar o saco Eu pedi pro cara Eu pedi pro cara pra coçar o saco no carro dele E eu sempre faço isso Você vai na casa de alguém Vai no banheiro Você não Opa, vou no banheiro Pra coçar o saco A mesma coisa da alguém Saco assim não Peraí, você é de Maringá? Na verdade eu sou de Era de Curitiba, né? É a terra dos piá lá, né? É os piá É os piá Olha esse cara, mano Não, é agora que o bagulho fica bom Não é nem a parte do saco Olha isso aqui Pia lá, né? É os piá E você não fala piá, não? Eu falo Você não sortou um piá até agora? Rapaz, não dá pra sortar piá assim, não Não dá pra sortar piá assim, não Tipo, tem um brother meu, mano Que eu conheci ele no serviço, tá ligado? Ele é do interior de São Paulo, né? De Ilha Solteira Inclusive um abraço pra você e piá E o que acontece? Não, o nome dele não é piá, claramente Mas, mano A gente ficou sabendo que ele era do interior Automaticamente o apelido dele virou piá, mano Não tem como, tá ligado? É sagrado soltar piá Xiii, mano Que humor da hora, tá ligado? O cara falou Rapaz, não dá pra ficar sortando piá assim pra lá e pra cá, não O piá é sagrado O piá é sagrado Não dá pra ficar falando piá pra lá e pra cá, não É a blasfêmia do piá? Eu acho que não é pra frente, capitão Ah, é aqui, ó É esse aqui Muito obrigado, hein? Fica com o cara lá de cima Aí eu cortei o resto Mas ele só falou Ah, cuidado com o saco aí Não vai coçar o saco na frente das meninas Não sei porque eu cortei Deveria ter deixado Mas, beleza Agora, a partir daqui É eu falando com a mina É eu interagindo com a mina Caralho, pauleira Parece você chegando no rolê Quer dizer Agora, hoje em dia Aparece todos nós, né? Aoba Tudo bom, mano? Tudo bom demais Caralho, mano É muito pauleira no encontro, mano Aoba, tudo bom? Tá bom Tomar um catinão aqui Deus acima de tudo Ai, ai Deus acima de tudo Que verdade Meu Deus, caralho Deus acima de tudo Mano, como é que eu posso falar uma coisa desse? Eu subi um pouco Capeta acima de tudo Deus acima de tudo É amor Você viu? Já passei um papo de visão pra mina É uma papo de carne de porco? Que é isso? Passei dois papos de visão, né? Que é Deus acima de tudo Caralho, mano Será que ela já vai oferecer uma carne mijada? Porque ela é uma porca do cara É brincadeira Tem que ter amor próprio A letra rosa é ela A letra branca é eu, tá? Sem querer ser sexista Mas rosa é cor de mulher Olha, eu acho que eu gosto de tudo Menos preconceito, sabia? Não gosto de preconceito Mas você vai comer Essa hora eu achei que ela ia falar Se tem uma coisa que nunca me chamou atenção É preconceito Ela tentando mudar de assunto Mas você vai comer também, né? Posso comer Eu não vou comer muito Mas eu vou comer Ah, eu também não Você come carne? Não tem cara de vegano Não, não sabe É um preconceito Não, eu odeio preconceito, mano Eu não tenho preconceito Não tem cara de vegano, não Você tem cara de enjoada Chata pra cá, tá ligado? Nem Mano Tá bom Assim, sem esboçar nenhuma risada, tá ligado? Só um tá bom Essa mina tem 15 anos Óbvio, pô Óbvio Acho que a mina maior de idade vai ficar comigo Passei na porta de uma escola E botei na moto, foda-se É que eu botei o filtro de áudio na voz da mina Pra ficar Pra ficar irreconhecível, né? Ô bobalhão Ah, essa parte é boa Essa parte é boa É muito caro esses bagulhos, velho Mas eu trouxe de casa também Você quer? Não Ameixa, você gosta? Tá lavada já, ameixa Ó, eu trouxe duas Uma pra mim ou pra você Não, eu ia ficar feliz Não é possível que o maluco levou Mano, o Orochinho é louco, caralho Ele levou uma sacolinha de ameixa Peguei do quintal aqui da minha mãe Tá ligado, ó Só que tá uma delícia Tá docinha, viu? Curtiu a ameixa? Não, tá Não, tá azeda Tá azeda? Ah, eu achei de boa Ainda tá uma boa É bom pior E a cerveja, graça, né? Não gastou um centavo Mano, não é possível Será que a mina que sai, tipo assim Que esses, mano, que são mais famosos e tal Tipo, será que ela sabia Que ele é o Orochinho, tá ligado? Porque ela sabendo, talvez, né? Seria mais tranquilo pra ela Mas é foda também, mano Porque sabendo aí já vai com interesse Tá ligado? Deve ser complicado Mano, isso aqui foi mais fácil de fazer na hora Do que de... É, mano, é porque assim É porque pra gente É muito difícil de alguém Do nosso círculo Conhecer o Orochinho Mas tem gente que não conhece, tá ligado? É bizarro, né? O mundo é muito grande De assistir, tá ligado? Eu não queria comer ameixa De primeira Eu tive que dar uma insistida Ela falou que é azeda Mas foi de graça, né, filha? Você não gastou um centavo Aqueles bagulhos Eu acho que não nascem Da árvore, tá ligado? Aí eu tive que ir lá de assunto, né? Porque o silêncio ia me matar Você não falou que tava fazendo a unha? Deixa eu ver Então, você falou que manjava do bagulho, né? Falou que era manicure no tempo livre e tal Pra quem pagou uma banca do caralho Você pintaria a minha unha? Pintaria de verdade? Tá, eu trouxe um esmalte aqui Você vai pintar? Ó, eu quero pintar de três Ah, não, Pedro Você gosta de fazer feio, né? Ah, mano, caralho A mina já tá, tipo Nossa, que, mano O bicho é maluco Fazer feio? Como assim? Fazer feio? Eu trouxe uma tesourinha Pra abrir o bagulho É, no começo do vídeo Ele falou que foi na intenção De deixar ela constrangida, né? De constranger Mano, coitada, mano Coitada A mina falou Ah, ficou zoada minha unha, né? É foda, né? O cara nunca vai arrumar a mina Pra, né? Quando ele falava Vou arrumar a mina Não, eu vou fazer conteúdo Acho que deu certo, hein? Ela tá, ele tá com a unha pintada Quem pagou uma banca do caralho De que sabia fazer De que era manicure Não sei o quê Nada corta, apresenta minha nova namorada Não tá grande coisa, não Olha, ela tá fazendo minha unha Ela cortou mesmo Ela, ela Pintou mesmo Atua no Olha, ela tá fazendo minha unha Que bizarro, mano Atualização Mas, ó, ficou boa a unha, né, rapaziada? Tá aí, ó A mina não é ruim, não É só meme, ó Ficou pica Isso aí que não tinha nem acetona Pra limpar as bordinhas, tá ligado? Ficou bala Estamos aqui, ó Estamos aqui comendo uma batatinha Uns negócios Ela foi no banheiro Por enquanto, eu acho que tá dando tudo certo, hein? Com tudo certo, eu quero dizer Dando tudo errado, né? Ela falou até que eu faço feio Não sei se deu pra escutar Mas ela falou Você gosta de fazer feio, né? A senhora tava preocupada Que o áudio não tava pegando, tá ligado? Ela fugiu Mas pegou, sim Deu pra ver ela pegando Você gosta de fazer feio, né? Moço Eu acho que tá dando tudo certo Você não tá se esforçando muito Se isso aqui é o máximo, mano Que você consegue chegar Se esforçando, cara Puta que para Imagina Enquanto você não tiver nem aí Ah, eu peguei pra ela ver se eu tava calvo Aqui, ô Aqui, ó E ela falou que eu tava Essa hora eu que dei a cara Fiquei triste São calvos, cara Mas eu não tô calvo, mano Deixa eu ver no vídeo aqui, ó Isso aqui é normal, mano Isso aqui é Eu redemoinho onde nasce o cabelo, tá ligado? Então acho que tá dando tudo certo Todos são calvos de alguma maneira Aqui, ô Aliança Não, não é aliança, não O anel dela tá no dedo do meio, ó Não é aliança, não Eu respeito todas as mulheres compromissadas Aqui, ó Você sabia que os pombos morrem durante o sexo? Sabia O último que eu comi morreu Mano Ai, tô maluco, ué Eu sabia que os pombos morrem durante o sexo? O último que eu comi morreu Ô, mano Primeiro encontro O cara vai me mandar dessa, cuzão Vai se fuder O Orochi é muito pica, mano Parabéns, Orochi Ali parece que ela deu risada Porque, tipo, a moça da mesa do lado Tava dando risada de alguma coisa Mas ela só fez um Eu tinha que lançar essa, né? Essa aqui é a clássica do constrangimento Você sabia que os pombos morrem durante o sexo? O último que eu comi morreu Aí, mano Só tem a gravação do outro dia Corre, menina Que isso, cara? Eu tô aqui no outro dia, no dia seguinte E deu tudo errado, graças a Deus E provavelmente a gente não vai se ver mais O encontro foi um fracasso Que pra mim foi um sucesso E agora eu vou pescar, hein? Hoje é dia de pescaria Pronto, agora sim Olha lá, falei pra vocês que eu fui pescar Vamos pescar, vamos pescar Vocês não acreditem em nada que eu falo Eu falei pra vocês que eu tinha feito o date Eu falei pra vocês que eu fui pescar E vocês eram tudo mentira, né? Mas enfim, esquecendo a bad vibe da conversa Tem o vlog da pescaria também Vocês querem ver? Hora da pescaria, hein, rapaziada? Olha lá! Vamos pescar, vamos pescar É, eu acho que não deu muito certo não De ele levar ela pra casa, tá ligado? Pescaria, pocão, pescaria, pocão Tá pocando aí a pescaria, velho? Eu esqueci minha comanda Vou ter que chamar o Severino Olha o Severino vindo ali com a minha comanda Ô, Severino! Obrigado Caralho, 69 É, pode Você deu um partidão, né? Justa a comanda 69 Meu vale, fala meu vale vara Para, amigão Fala Eu trouxe aqui, ó, o papelzinho Já pode pegar na vara agora? Agora, se você quiser pegar, você já trouxe Eu vou querer pegar em cinco vara, hein? Esse cara era mito Esse cara era... Mano, deu tudo certo no meu fim de semana O Uber era poggers A mina era poggers E esse cara era poggers O conteúdo deu tudo certo, tá ligado? Que é grossa ou fina? Olha esse cara Poggers é isso aí, rapaziada? Poggers é, tipo, gente que aceita zoeira Você fala, ah, eu vou pegar nesse pau Ele, oxe, pode vir Isso é ser poggers? Esse é? Ah, gente boa Ah, entendeu? Então nós é poggers Nós é tudo poggers, né, pauleira? Olha aí, que maneiro Abra! Da vara da grossa Catei as varas aqui Caraca, gente Que é grossa ou fina? Esse cabra Da vara da grossa Catei as varas aqui Mas vou ter que pegar tilápia Porque pra pegar pacu precisa de vara grossa Como é que é, João? A frase? Pra pegar pacu a vara tem que ser grossa Ah, pacu a vara tem que ser grossa Lembrem disso quando for pescar, rapaziada Pacu a vara tem que ser grossa Bom, tá dando pra pegar nada Se não, quanto mais grossa Menos o cu quer dar, né? Tô falando do peixe, tá? Muito esperto Os caras levam isso aqui embora É verdade Piscou, já era E aí, mãe? Até você nesse bagulho de piscou, caralho Não, e minha mãe, no começo Ela tava com dó de mim Quando ela viu na live Que o pessoal me chamava de pisca E de calvo Ela foi com dó de mim Ela falava Não, mas você nem tá calvo Nossa, o pessoal pega pesado Eu falei Não, mãe Tá de boa Eu acho engraçado Eu realmente não ligo pro bagulho E agora ela começou a zoar O pessoal vai falar que não liga Que a própria mãe começou a fazer bullying Olha o Lucas Inutiliz Olha o Lucas Inutiliz Caralho Foi pescar, ó O cara lança um vídeo por ano E vai pescar, ó O cara é uma porra de um folgado Tá na vergonha Olha lá A pescaria tá pocando Pocante demais Nossa, pegou um peixe filhote Pegou um peixe de aquário, mano Vai tomar no porra Mano, esse peixe aí Tem que devolver, né? Tá que pariu Não dá nem pra comer isso aí Que bonitinho Nós não zoa Nós solta Agora eu peguei umas dicas ali, ó Eu sei como é que pega Tem que tacar o bagulho ali atrás E jogar ali no meio da Desgraçadinha Com a unha do rolê, tá ligado? Com a unha caminha pintando, hein? Pera aí Pegou aqui, pegou aqui Pegou no seu olho? Ah, não, mano Nossa, que susto, cuzão O que você tá achando dessa piada? Pegou um cascudo Mano, eu fui pescar E automaticamente Eu viria um tiozão de 70 anos Você é louco? Ele tá com a camiseta do Celbit, mano Deixa eu ver Essa camiseta é do Celbit? Desculpa aí por não conhecer O bagulho do Celbit É que eu ganho muita camiseta da loja E eu saio distribuindo pra família Você deve ver Camiseta da ordem Caralho, mas ficou piquei Você é louco? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Mano, fiquei um tempão aqui Não peguei nada Que aleatório, hein, mano? Mas também, olha essa ração Como é que o bagulho é ruim? Como é que o peixe... Essa é a parte que eu dei spoiler, né? Na outra live Como é que o peixe vai querer comer esse bagulho aqui? Ó, aquele cabra ali tá tryhard Onde vai o bagulho dele? Mano, eu não peguei peixe nenhum, confesso Mas também tinha muito tryhard Tinha uns caras com equipamento muito roubado Essa porra de pescaria é peixe ruim, mano Os caras vai num pesqueiro, tá ligado? Que é um lugar que já é pra ser fizzy Pra quem é noob E leva o equipamento roubado, mano Leva o molinete mais 15 Bufado Encantado Tá ligado? Leva os bagulhos tudo roubado E aí é foda, mano É foda Bagulho de peixe ruim pra caralho E era um vascaíno ainda Amarro na mão Fez um bagulhzinho Eu puxo na face da mão mesmo Que se foda Os caras tinham até bagulho pra botar no chão E ficar sentado esperando, tá ligado? Peixe ruim pra caralho E aí ele tem só o bigode, né? Ele pegou um pacu pra jogar no vasco Caralho, olha o tamanho do peixe do cara, mano Caralho, dá pra alimentar O pacu foi jogar no vasco Gostaram, rapaziada? Eu tô tentando, tá ligado? Você gosta de pescar, Paulero? Eu acho maneiro pescar, cara Ah, vasco... É o fico Olha lá como o vascaíno trata um pacu Com o meu bem saindo Não é não? Olha lá O bagulho não é nem peixe, tá mais quanto o barão Ele tomou o dibre do pacu, ó Ele tomou o dibre e ele olhou em volta lá Mas ninguém tava vendo Mas eu vi e eu filmei Desse jeito aí, ó É, faz sentido, cara Porque só pescar... Tipo, acordei hoje com uma vontade de pescar, menino Nossa! Não, eu acordei com uma vontade de encher o cu de pinga E aí vai ter a pescaria junto Bacana Agora só pesca, primo? Vá pro caralho Olha lá Gribado Acabou, acabou Esse foi o meu vlog do fim de semana Olha aí O date constrangedor e a pescaria Vocês gostaram? Cara Gostei, eu acho Parabéns, cara Eu gostei Conteúdinho de qualidade, cara Muito bom Ai, cara Vai se fuder, mano Aquela do... Você sabia que pombo morre quando transa? Porra, quando faz sexo? Mano, cara O mínimo de escrúpulos, né? Tchau 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 Tchau